Olá pessoal, vamos continuar as nossas reflexões sobre a espiritualidade de Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, hoje a partir do que é chamado Manuscrito B, da sua obra, do seu livro História de uma Alma, e ela começa aqui nesse capítulo 9, dando notícias de um retiro que ela participou Então a irmã Maria, do Sagrado Coração de Jesus, pediu notícias do retiro E ela vai dizer, olha, não é muito fácil partilhar com você coisas que a gente pode experimentar só com o coração Então, embora sinta ser impossível para a linguagem humana reproduzir coisas que só o coração mal pode pressentir Então Santa Terezinha tem aqui uma profunda experiência de Deus Vou tentar, diz Terezinha, embora não seja fácil E no número 241 ela diz Não creiais que esteja a nadar em consolações Oh, não, minha consolação é não ter nenhuma na terra Sem se mostrar, sem fazer ouvir sua voz Jesus instruiu-me em segredo E não foi por meio de livros Porquanto não entendo o que leio Às vezes, porém, alguma palavra me consola Como essa que colhi ao acaso no final da oração Eis o mestre que te dou Ensinar-te-á tudo o que deves fazer Quero levar-te a ler no livro da vida Onde se contém a ciência do amor Então aqui nós É uma descoberta, né? Em cada retiro, em cada momento de oração, de espiritualidade Ela tem uma descoberta Só o amor pode nos tornar agradáveis ao bom Deus Sendo esse amor o único bem que ambiciono Eu sou pequena Mas eu sei que Deus usa de misericórdia Para com os pequenos Eu percebi nesse retiro o quanto que Deus tem sede do amor Quando Jesus pediu de beber A samaritana, na verdade, é Deus que tem sede do amor das suas criaturas É uma grande descoberta Ela confessa a dificuldade de revelar aquilo que Deus dizia para ela E fala Eu acho que você tem razão em guardar silêncio E só com o único fim de vos causar prazer Que escrevo essas linhas Pois sinto impossibilidade de formular em linguagem da terra Os segredos do céu Depois ela vai falar também de um sonho que ela teve E nesse sonho Ela viu três irmãs religiosas Três freiras Uma delas, inclusive, foi contemporânea de Santa Teresa E nesse sonho Ela faz uma pergunta Se ela iria viver muito tempo No número 248 Ela diz Vendo-me tão amada Dentro do sonho Tive ânimo de proferir essas palavras Ó minha madre, suplico-vos Dizei-me Se o bom Deus me deixará muito tempo na terra Virá logo buscar-me Com um sorriso de ternura A santa segregou Sim, logo, logo Eu vou, lho prometo Aqui parece mesmo um aviso Porque Santa Terezinha morreu com apenas 24 anos Então a vida breve dela Parece que ela já em sonho Teria sido avisada disso E depois ela continua na conversa Que ela tem no sonho A irmã diz pra ela Que o bom Deus não exige outra coisa de vós A não ser o seu amor Está contente Muito contente E aí ela diz Eu queria pedir mais graças Mas nesse momento eu acordei E acordando Então ela ficou sem continuar Sem formular o que ela queria Santa Terezinha confessa Que esse foi um momento De muita ação de graças Que ela alcançou Grandes graças de Deus Mas ela diz Pra mim Não me basta Ser Mãe das almas Esposa de Cristo Como uma boa carmelita Eu quero mais Eu quero ser apóstolo Eu quero ser sacerdote Eu quero ser guerreiro Eu quero ser mártir É uma fome de Deus Um desejo enorme de Deus No número 253 Ela diz Mas como na oração Meus desejos me faziam passar Por verdadeiro martírio Então eu abri as epístolas De São Paulo A fim de buscar alguma resposta A resposta por esse grande desejo Que ela tinha De ser muita coisa De ser mártir De ser missionária De ser sacerdote De ser apóstola E ela encontrou a resposta Quando deu com os olhos Nos capítulos 12 e 13 Da primeira epístola De São Paulo aos Coríntios Quando leu no primeiro Desses capítulos Nem todos podem ser apóstolos Profetas e doutores E que a igreja se compõe De membros diversos E que o olho Não poderia ser a mão Ao mesmo tempo Para mim Essa resposta foi clara Diz Tereza Mas Nenhuma dessas vocações Nem de apóstolo Nem de missionário Nem de profeta Aconteceria se não fosse Com grande amor E esse grande amor Ela buscaria Ela buscava Ela queria ter E de fato tinha Mas como provar esse amor Porque o amor Se prova E ela fala Mas como que eu vou provar o amor No número 258 É muito bonito O que ela escreve Quando ela diz Se meu bem amado Eis como se consumirá A minha vida Eu não tenho Outro meio Para te dar Prova do meu amor Senão o de jogar Flores Isto é O de não deixar Escapar Nenhum Sacrifíciozinho Nenhum olhar Nenhuma palavra E de servir-me Das coisas Mais insignificantes Fazendo-as Por amor Quero sofrer Por amor E até gozar Por amor E assim estarei A lançar Flores Diante Do teu trono Isto aqui é tão bonito Tão maravilhoso Né? O que que significa Esse Claro Ela gostava disso Também Na sua história De vida A gente sabe Que ela Enfeitava O menino Jesus Com pétalas de rosa Gostava de enfeitar O crucifixo Com rosas Com flores Mas aqui Cada florzinha Seria um pequeno Sacrifíciozinho Feito com amor Porque ela Confessa Eu queria ser tudo Mas eu não dou conta De ser nada Eu sou pequena Eu não tenho Eu não consigo Ser apóstola Ser sacerdote Ser mártir Mas então Eu tenho amor O amor é fundamental Para qualquer uma Dessas vocações Então eu quero Oferecer para Jesus Um tanto de flores Eu só posso julgar flores Como uma criança É capaz de fazer Só que cada florzinha Dessa É um pequeno sacrifício Então eu posso oferecer Então eu posso oferecer Para Jesus Diversos pequenos Sacrifícios Como florzinhas Para que ele possa Ficar feliz Comigo Com a maneira Como eu estou provando Que eu o amo A minha vocação É o amor Isso é muito bonito Na fala de Santa Terezinha Do menino Jesus E para nós também É um grande conselho espiritual Nós às vezes nos preocupamos Com tantas coisas grandes E nos angustiamos Porque não somos capazes De fazer essas coisas grandiosas Mas nos esquecemos De práticas pequenas Que estão ao nosso alcance Quem sabe Olhando o exemplo De Santa Terezinha Do menino Jesus Nós também poderíamos começar A oferecer pequenas florzinhas Ao menino Jesus Cada sacrifíciozinho Cada compromisso Feito com amor Com perfeição É uma flor pequena Que a gente oferece Ao menino Jesus Que Deus te abençoe Fique com Deus